Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês que eu vou tá fazendo sorteio dessa WP Mortis E pra participar é bem simples, mano, é só você deixar o like no início desse vídeo E, mano, se inscrever no canal, se caso você não tá inscrito, assiste esse vídeo até o final, mano E você comenta o número de 1 a 150 Lembrando, galera, se você comentar somente o número e não tiver deixado o like, não vai tá participando, beleza, galera? Então deixa o like e assiste esse vídeo até o final Viu uma coisa interessante que você achou no vídeo? Então, deixando o like, comentando uma coisa interessante aí, você comenta o número de 150 que você vai tá participando, beleza? Então bora lá pro vídeo que tá bem top E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera Eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E, bom, galera, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o CSGO Mobile Pra quem não sabe, mano, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal sobre o CSGO Mobile Explicando e mostrando pra vocês como que é, como funciona, o que que aconteceu Mano, se você quiser dar alguma conferida, eu vou tentar deixar uma playlist aqui do CSGO Mobile pra vocês Na descrição desse vídeo, beleza? Porque, mano, aconteceu várias coisas de lá pra cá O CSGO Mobile, rapaziada, foi desbanido Desbanido, não Banido, né, basicamente pela Valve Foi taxado pra quem não viu os conteúdos E, mano, basicamente é porque tava muito na cara, né, Global, Offensivo Mobile Mapa da Dust 2, mano, tudo do CSGO original foi passado pra esse CSGO Mobile Então, basicamente, eles foram banidos e não teve mais nada sobre o CSGO Mobile E, basicamente, rapaziada, como eu já falei pra vocês Agora, sim, eles vêm pro mercado de uma maneira correta Como assim correta, mano? Eles lançaram o CSGO Mobile de uma forma mais organizada Uma forma que, tipo assim, que não seja uma cópia do CSGO sendo uma cópia do CSGO Beleza? Então, a rapaziada legião de fãs do CSGO Mobile Que já veio junto com, né, esse rolê Já vai pegar toda essa onda aí Beleza, rapaziada? E pra comentar esse vídeo, eu trouxe aqui o Pedro Loro Fala aí, Pedro Salve, rapaziada O CSGO Mobile veio com o nome de The Origin Mission, né Porque antes tava com o CSGO Global Ofensivo, né, rapaziada? Global Ofensivo E agora, mano, eles decidiram colocar esse nome justamente por quê? Porque esse nome, mano, não entrega que o jogo é uma cópia, certo? Como teve várias cópias do CSGO Mobile Ô, Pedro, você tem que ver, mano Todos os jogos, assim, do CSGO, mano, assim Pro celular, era uma cópia muito descarada E a Valve, mano, só metendo processo Só metendo copyright e acabando Um chamado stand-off, não tinha? Stand-off 2, alguma coisa assim? Não, não, não Os stand-off 2, ele tá no mercado Mas ele não é uma cópia muito do CSGO, entendeu? Ele tem a dele Mas é uma coisa que eu já falei É que nem esse aqui, ó The Origin Mission Que no caso seria o CSGO Mobile Global Ofensivo de antes, né, rapaziada? Então eles migraram pra esse nome, tudo certinho E o stand-off não O stand-off é um jogo à parte, entendeu? Já teve polêmicas que ele foi Teve tretas com a Valve, entendeu? Que eles lançaram, não sei se é o mapa da Dust 2 Não sei, não sei Eu já joguei nesse Dust 2 já É que quando eu não tinha PC, velho Eu ia fazer a mesma coisa que várias pessoas que estão procurando sobre CSGO Mobile Eu ia pesquisar sobre CS Mobile, tá ligado? E o jogo que mais se aproximava, assim, do CS, assim, só que pra celular Era o stand-off Que tinha skin Tem skin até hoje, né? Então eu falava, mano, quero jogar esse jogo, tá ligado? E aí eu vi, joguei a Dust Por isso que eu até perguntei pra você O stand-off é uma cópia, né? Porque tinha Dust igualzinha skin Sim, eles teve que pagar muito caro por isso, né, rapaziada? Eu não sei muito bem, não posso falar porque eu não sei Mas basicamente é isso, rapaziada Primeira coisa que eu vou pedir pra vocês Pra gente iniciar esse vídeo daquela forma, daquela maneira É que vocês deixem o like E que vocês se inscrevam no canal Que é muito importante pra ajudar no desempenho aqui do canal, beleza, rapaziada? É muito importante mesmo Porque se sair o jogo, se sair não sei o que lá A gente vai trazer em primeira mão pra vocês, beleza, rapaziada? De começo em si Eu já queria avisar pra vocês que a desenvolvedora do CSGO Mobile, né? Tá investindo bastante Você pode ver isso pelo site Um site bem produzido, né? E você pode estar se cadastrando, né, rapaziada? Esse que é melhor Aqui, ó Beta exclusivo, entendeu? Você vai poder ter a beta Você pode logar na sua beta aí já E olha, mano Pra vocês verem Tem algumas imagens da gameplay aqui Olha lá, Pedrão Parece ou não com o CSGO, Pedro? Nossa Esse daí é dentro do jogo também? Dentro do jogo, Pedro Olha pra você ver 5v5 8v8 Eles colocaram alguns modos Essa aí, essa menina aí Era do CSGO Mobile Mano, olha lá como é que é, velho Vem, vem falar, mano Que você não se parece completa Olha, essa aqui me... Mano É o que mais se parece com o CSGO, né, velho? Sim Parece muito, velho E basicamente, rapaziada Como eu falei pra vocês, mano Eles querem fazer isso, mano Eles querem lançar Uma coisa que não seja tão, tipo assim Parecida com o CSGO Pra Valve não poder taxar Entendeu? Pra Valve pegar E conseguir fazer Basicamente, mano É... Que não tire o jogo do ar Entendeu? Basicamente, eles querem fazer Uma gameplay No estilo CSGO Que nem o standoff Standoff é um jogo Que, mano É bem parecido com o CSGO Pra celular Mas esse aqui, rapaziada Vai ser um dos melhores CSGO Entre aspas Cópia Barra, né Essas coisas assim, rapaziada E basicamente Vai mandar as fotinhas aí Entrega tudo isso E tem uma coisa, galera Se você convidar os seus amigos Você pode estar ganhando Algumas skins dentro do jogo Que, no caso, é... O Revolve Essa M4 Que é essa skin da M4 E esse agentezinho Benzica Você pode estar convidando Pro Facebook, Twitch Não sei o que Mas, mano Basicamente é isso Entendeu, rapaziada Vamos ver o social media Eu acho que eles tem Facebook também, mano Se eu não me engano Já tem Facebook Da página Quase 800 pessoas Curtiu isso Mano Tem muitas coisas Que eles vão lançar Entendeu? Tem muitas coisas Que eu acredito Que eles vão lançar Então, por isso que eu tô falando Rapaziada Se eles lançar qualquer coisa Pode ter certeza Que vocês vão ter Em primeira mão Aqui no canal Do NX CSGO Né, rapaziada? Então, mano Não deixa muito explícito Tá ligado? Só não fala assim É a mesma coisa Mas, cara Só muda o mapinha ali Muda a coisa específica Do jogo Mas deixa a mesma Mesma jogabilidade Mesmo Tudo que você faz No CSGO 5x5 Tem melhor de Não sei quantas Não sei o que Toda jogabilidade igual Só muda só o mapa É, mano Eles não mudaram quase nada Cara E, tipo Ficou um bagulho da hora, mano Ficou um bagulho diferenciado, velho Eu quero falar pra você Que eu acho Mano Assim Eu que não jogo no celular Entendeu? Mas, assim Vendo de Olha aqui, mano Tem a Olha aqui, ó Coisa que não viu Faustão Tá vendo aqui, ó Mano Olha isso, cara Eu vi a Carambit aqui Olha a Carambit, mano Meu Deus, velho M4x4 É o CSGO, mano É a réplica do CSGO Isso aqui, velho Olha lá Não Tudo que você tá vendo aqui A WP Tem a WP lá Igualzinha, mano Igualzinho, velho Igualzinho Não tem nada de diferente aqui, não, mano E o da hora é que O da hora é que os caras lançam skin diferente também Tipo assim Não, é, é Não tem como a Valve falar assim Ah, foi a gente que criou a Carambit Foi a gente que criou a Carambit Porque não foi, velho Só não pode copiar mesmo skin de, tipo Querer colocar Pois é De Dragon Lore, por exemplo Aí E eles que fizeram tudo, né, mano Aqui, ó Carambitzinha Nova Mano, você tá doido, velho O bagulho tá diferenciado Basicamente é isso, rapaziada Eu não quero entrar muito em detalhes Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje aí Pra tentar passar pra vocês as informações Que o CSGO Mobile tá sendo desenvolvido Bem desenvolvido, né Mas só que com um nome diferente Com coisas diferentes aí pra vocês, beleza Então por isso que eu falo pra vocês Rapaziada Antes de tudo Antes de sair desse vídeo Clica no botão de se inscrever Ativa o sininho de notificações Pra não perder os próximos vídeos Porque vai ser lançado E eu vou tá mostrando tudo pra vocês Em primeira mão Beleza, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Valeu E fui